Boa tarde. Sabe o que é isto aqui atrás? Eu também não. Não vim a fazer isto, mas mandaram-me aqui para uma espécie de recreio. Mandaram-me a mim fazer o recreio. Sabem o que é que foi também o recreio? A Procuradora-Geral da República, essa história. Toda a gente sabia. Foi o Expresso, foi o Público… não, aliás, para começar no Expresso, no dia 14 de Setembro, primeira página… oh, 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 Fernando, dá cá o jornal. Vai rápido, dá cá. Primeira página, a cor da à vista, para manter a PGR. Espera, mas o que é que aconteceu? Ah não, na semana seguinte não, afinal não é, Joana Marcos Vidal, afinal não é, é Lucília Gago. Quer dizer, andaram todos a dizer a mesma coisa. Foi o Expresso, foi o Observador, a meia da semana, vai, vai, vai o jornal, vai tudo… não, não quer saber, não, não… é pá, calem-se, a sério. Tu, oh, oh, Fernando, tu viste ou não viste alguma coisa? Não, não, também não sabes nada, não sei o quê, tu és só um operador de câmara, não é, ninguém sabe muito bem, é que tu pareces as redes sociais, pareces as redes sociais. Andaram a semana toda a dizer, ah, o Expresso, isto e aquilo, afinal deram a notícia errada. O Observador, ah, o Observador também deu a notícia… é pá, mas vocês das redes sociais sabem o quê sobre a Procuradora? Sabem o quê? Sabe o que é que ela faz? Sabe o que é que está na Constituição? Pá, não sabem nada, estão lá há 6 anos, pronto, não se reconduz, é o que tem sido. É que vocês acham o quê também? Acham que os jornais têm sempre que acertar, não se podem enganar? E depois o Marcelo, até parece que ninguém sabe que o nosso querido Marcelo não costuma pôr armadilhas em toda a gente. Já se esqueceram da Vichy Suáza, ou do que ele fazia no Expresso, ou ao Balsemão? Já se esqueceram, de certeza. As pessoas queixam-se que os jornais se enganam, boa, mas depois passam a semana a comentar a camisinha e as malcações do António Costa. É este o público que temos, é este o público, a audiência que os jornais e as televisões têm. O quê? Pois, 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 está a vento, foi isso que aconteceu nas redações, foi o vento. Enganaram-se todos, olha, olha, vento, Lucila é... Shhh, 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 Lucila é gago, shhh, gago, gago... Foi, foi, foi isso, foi isso, mas, mas pronto, mas, paciência, enganaram-se, ainda, é bem, estava a me esquecer, tu, tu deves ter visto, viste a Cristina Ferreira, de certeza, claro, claro, este viu, vocês aí em casa, vocês todos viram a Cristina Ferreira, claro, em vez de estar a testar coisas importantes, não, vamos ver o que a Cristina Ferreira diz. Ah, isto é tão escante como a morte da Princesa Diana, pá. Foda-se, o que vale é que o expresse depois, publicou um erro, o público disse, olha, nós erramos, até fez uma newsletter, sim, que vocês, não sei se vocês aí em casa não devem ter isto, de certeza, estão a ser para insurgir, tem que ser, preciso de uma coisinha destas, ui, tu, 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 chuteudinho, deve ser, devem ter isto. Mandaram uma newsletter a dizer, oh, Joana, estivemos tão perto, não, não tiveram nada perto, ninguém esteve perto. Paciência, foda-se.